Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando uma novidade, uma novidade Essa é a nossa palavra aí E não precisa entender Pois eu serei com você Levante a mão pra receber Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Uma novidade pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Que está chegando uma novidade Uma novidade Eu estou me levantando Meu tempo está chegando Fiel Vocês não votam E sobre muito, 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 não, meu tempo, meu tempo está chegando Minha voz diz no pão E sobre o índio de coro Vou te adorar Pra minha vida É uma promessa antiga Esperava, desejava Não chorava que o Senhor chegava E uma novidade E está chegando Uma novidade É uma promessa antiga Esperava, desejava E está chegando Chegando E uma novidade 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 Legenda Adriana Zanotto